Fala aí rapaziada vasqueina, tudo bem com vocês? JTV para mais um vídeo, valeu, segue lá a loja de fanatismo, tudo aqui na descrição e bora falar de Vasco Rapaziada, bora começar falando aqui de caso Martim Benítez, pra quem não sabe ontem, eu cresci uma informação dizendo que o Vasco teria, vamos dizer, pegado uma parte do passe do Benítez Teria perto de ser concretizado, existe sim essa possibilidade, bem provável que deve acontecer Mas tem um porém, alguns clubes aí da Turquia, do Emirados Árabes e dos Estados Unidos estão interessados em Martim Benítez Um desses clubes é o Al-Ilau, da Arábia Saudita, atual campeão da Champions da Ásia, atual campeão, se não me engano, do campeonato da Arábia Saudita Então assim rapaziada, o Al-Ilau é um clube gigante do futebol asiático, é o maior clube da Ásia Tendo mais de 6 títulos na Champions, maior que ganhou mais Champions E assim rapaziada, todo ano, a maioria dos anos disputa uma Champions, disputa mundial, que é um campeonato importante pra eles E o Al-Ilau perdeu o Carlos Eduardo, meio campista, que agora foi jogar em outro clube da Arábia Saudita também Se não me engano foi jogar no rival E perdeu um grande meia, agora eles estão vendo aí uma possibilidade de investir em um meia Teve a possibilidade do Teixeira, parece que o negócio não andou E agora o alvo deles é o Martim Benítez, jogador que está atualmente no Vasco da Gama Isso mesmo, a informação que eu tenho é que se o Vasco não conseguir contratar ele até o dia 31 de 12 de 2020 Que é no final de dezembro, caso o Vasco não consegue comprar o Benítez O Benítez Não consegue comprar o Benítez No final do ano não consegue dar o dinheiro Em definitivo, eles não querem parcela não Eles querem em definitivo, com o Vasco eles querem em definitivo Caso o Vasco não consiga, o Al-Ilau vai lá e vai pagar Sabe por quê? Os argentinos já fizeram um acordo com clubes dos Estados Unidos, Turquia e Arábia Saudita Em que sentido? Sentido da grana, 22 milhões Os três países, caso ele vá para um dos três, iriam pagar de dezembro até março Então assim, seria parcelado O Vasco não, eles não querem com o Vasco parcelado Eles querem em definitivo Mas com esses clubes, eles aceitam parcelado Tranquilo? Então vamos esperar e ver aí Torcer para o Vasco conseguir comprar aí mesmo E oficializar a concretação em definitivo de Martim Benítez E se Deus quiser, ele vai ficar no Vasco Tranquilo? Vamos que vamos Falando aqui um pouco de Ricardo Sapinto O novo treinador do Vasco Anunciado e tudo hoje pelo Twitter Pelo Stargram como novo treinador Já é do Vasco Tá bom? Rapaziada, ele que vai trazer e auxiliar Rui Mota E o preparador físico João Moreira Isso mesmo, para vocês terem noção E ainda vai trazer o analista de desempenho Igor Dias Isso mesmo, todos devem desembarcar Nesta quinta-feira Para vocês terem noção aqui no Rio de Janeiro Tá bom? Então aí, o Ricardo Sapinto é o novo treinador do Vasco Ele que mostrou de tudo a camisa do Vascão Camisa do Romário Se não me engano, na época de... Se não me engano, aquela época foi... Acho que foi em 2004 Acho que era em 2004 Naquela época a camisa do Vasco Foi até aquele gol do Henrique No Atlético Paranaense A época do Vasco era da Umbro Então assim, uma camisa muito bonita na época Ele que estava vestindo essa camisa Então aí o Ricardo Sapinto chega ao Vasco Para vocês terem noção E o Grazelli não é mais treinador do Sub-20 Tá bom? Falaram que ele será também parte do auxiliar técnico do time do Vasco Como? Se ele vai crescer um português Que se não me engano é um ruim mota Não entendi nada Mas... Bem provável que o Grazelli vai fazer parte com isso O Toscão vai fazer parte aí Né... Seu novo treinador do Sub-20 Para vocês terem noção Tá bom? Se eu der a informação Para vocês... Né... Vai assumir o comando técnico Aí para vocês terem noção O Toscão Né... Não é Toscão não É Sistão Perdão É Sistão Tá bom? O Sistão vai assumir o comando aí Né... Do Sub-20 Para vocês terem noção Então essa é a informação para vocês Ricardo Sapinto É do Vasco Esquece Agora Vamos que vamos